Ouve o chiado. Tem que ouvir o chiado. Tem que ouvir o chiado. A carne já é muito gostosa, mas a gente pode saborizar ela. Tipo aqui o alho. Arruma. Faca. Dou uma batida. Bato aqui no outro, reserva. Virou a carne, o que a gente vai fazer agora? Manteiga. Bota aí manteiga. Manteiga. O alho. O alho vai saborizar a manteiga. O alho vai botar com casca. Com casca, não tem problema. Só vai saborizar. Manteiga. Essa manteiga toda saborizada, eu vou banhar a carne, ó. Quem não vem ainda? O bubu. Quem não vem? Então vem, pô. Já? Você vai fazer o seguinte. Toma a panela com um pano e vai regando com a colher. É banhar a carne. Dá uma descidinha nela. Isso. Isso. Olha aqui, eu disse que eu tinha jeito. Tem jeito, hein? Banhar a carne. E aí, o que eu faço? Ei, é pra banhar a carne. É pra dar banho de manteiga. Depois do banho, a gente gosta de fazer o quê? Descansar. Dá uma descansadinha. Deixa a carne quieta. Quatro minutinhos. Dez. Vocês podem descansar ou fazer alguma coisa. Ah, não. Descansar por quatro minutos. Eu fico mais você descansando. Vamos. Vamos dar uma dançadinha. Vamos. Ei, o macho é meu. Bora, sabe o macho é meu? Mentir nessa também. Ei. É mentira. Muito bem. Sim. Dá uma giradinha. Foi. Ela vai dar a pena. Vai lá. Já deram uns quatro minutos. Vou cortar. Opa. Ei, não pudesse me dar. Hum. Espera aí, então. Vamos ver se você gosta. Boa? Vamos ver. Foi. Obrigado, Chef. Imagina. Hum. Não é melhor a carne assim? É. Então, ó. Momento de empratar. É importante deixar um prato bonito. E, ó. Bota tudo. Porque daí a gente tá com uma fama danada aqui. É, pode botar que a gente gosta disso aí. Foi. Vou vir com a carne. É simples. Pra finalizar, vou colocar um caldo de carne. Isso aqui é um caldo de carne bem reduzido. Aquece o caldo de carne. Certinho. Ele botou a carne. Ó. Eu tô aqui com um caldo de carne. Super saboroso. Bota o molho na carne. Bota o molho na carne. Isso. Pronto. Agora, vamos provar? Sim. Por favor, arrase. Não consegue a gente? Venham. Olha que lindo. Se sobrar, eu pego. Tá gostoso? Muito bom. Muito bom. Tá de parabéns. Um beijo por um dos melhores chefes do Brasil. Aplausos. Obrigado. Gente, eu quero aplausos. Aplausos. Tudo bem? Mais aplausos. Mais aplausos. Aê, pra vocês, hein? Um beijo. Valeu, obrigado.